Eu Tenho a Tua Boca E quando me amassa, me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Nossos corpos suados de tantos desejos Me enrospe em Teus cabelos, me afogo em Teus beijos Me sinto Teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu Te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro, rola a emoção Mostra os corpos suados de tantos desejos Me enrospe em Teus cabelos, me afogo em Teus beijos Me sinto Teus beijos Me sinto Teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo É assim que eu amo Eu Te 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 amo Legenda Adriana Zanotto